Oi, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui comigo no programa Giro da Gastronomia. Muito obrigado. Obrigada pelos inúmeros acessos que o programa tem alcançado. Agradeço também pelos inúmeros e-mails que você tem enviado para o programa. Eu agradeço muito todos os dias. Eu agradeço pela sua companhia. Lembre-se que este programa é para você. Hoje nós iremos conhecer um pouco da cultura indiana. Eu estou aqui no restaurante indiano Tandor, que está localizado a rua Dr. Rafael de Barros, número 408 no Paraíso. O telefone é 3885-9470. O site é www.tandor.com.br. Não saia daí. Eu tenho certeza que você irá adorar a cultura indiana. É para já, aqui no programa Giro da Gastronomia. Vem comigo. E para já, aqui no programa. Oi, eu estou aqui no restaurante indiano Tandor, que está localizado a rua Dr. Rafael de Barros, 408 no Paraíso. Telefone 38859470, site www.tandor.com.br. E eu vou conversar com o proprietário, Sr. Larky Daswani. Tudo bem, Sr. Larky? Namastê. Namastê. Namastê é uma saudação indiana, que quer dizer, eu respeito o Deus que mora dentro de você. Ok. Senhor indiano, né, Sr. Larky? Nasci na Índia. Há quanto tempo aqui no Brasil? 37 anos. 37? Sim. Há quanto tempo de restaurante, Tandor? 17 anos, o Tandor. E o senhor tinha outros restaurantes ou esse foi o primeiro? Não, eu era muito festeiro, eu fazia muito festa em casa, convidava amigos, aí minha esposa cansou, porque a empregada no do bar durava, né? Aí ela um dia diz lá que abre o restaurante, que não aguento mais. Aí surgiu a ideia de abrir o restaurante, mas depois perdi os amigos que não queriam pagar. Porque lá em casa era de graça. E há quanto tempo aqui, de Tandor, aqui o restaurante está nesse mesmo endereço, há quanto tempo? Há 17 anos, a casa é própria. O senhor vai para a cozinha também ou não? Minha esposa é ótima cozinheira, temos uma equipe, mas sempre minha esposa está orientando, introduzindo novos pratos, né? E sempre estamos provando a comida para ver se está tudo ok, os condimentos, etc. E por que Tandor? O que significa Tandor, Sr. Larky? O Tandor é um forno indiano, que a gente faz vários tipos de pães na hora e também os grelhados. É um forno de barro e a gente usa carvão, mas só que é diferente do churrasco brasileiro. No Brasil é brasa, quer dizer, se você não é um bom churrasqueiro, você acaba queimando a carne. Mas aqui não, aqui é o barro, a gente deposita o carvão no chão e é o calor, quer dizer, e o Tandor chega a 800 graus de temperatura. Sr. Larky, essa decoração toda aqui do restaurante tem as suas mãos e da sua esposa? Exatamente. É uma decoração bem típica, né, da cultura indiana? A gente sempre estamos indo para a Índia, nesse momento minha esposa está na Índia. E que lugar da Índia, o senhor, a sua família? Bombaim. Bombaim. Agora o nome mudou para Mumbai. 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 E quantos funcionários, quantos funcionários o senhor tem aqui no Tandor? Temos 12 funcionários. Um cardápio bem diversificado dentro da culinária indiana. Aqui a nossa comida é autêntica, você come aqui igual se fosse na Índia. Os condimentos, a gente usa todo tipo de condimentos que é necessário. Quais são os pratos? Fale de alguns pratos ou um prato que sai mais aqui, senhor Larky. Olha, a Índia, eu falo, são mil países. Então, em cada região muda o cardápio, muda a língua, muda a dança, muda tudo. Então, o nosso cardápio é grande, mas é o mínimo que a gente podia fazer. Então, sai tudo. Quer dizer, nós podíamos ter mais pratos, mas não temos muitos. E a gente faz vários tipos de grelhados no forno Tandor. Peixe, camarão, frango, cordeiro, ricota. E depois fazemos vários curries. Nós não usamos aquele pó que você compra no supermercado. Os ingleses confundiram. Para nós, o curry é o ensopado. Então, cada prato tem um curry diferente. Tem um curry com tomate, outro com cebola e tomate, outro com espinafre, assim por adiante. Então, o curry para nós é o ensopado. Então, nós temos vários pratos grelhados. Temos vários pratos, o frango curry, cordeiro, peixe, camarão, lagosta. E hoje está crescendo muito, muito o vegetarianismo no Brasil. E nós temos muitos pratos vegetais. Sobremesas, Sr. Lax, quais são as sobremesas aqui? Sobremesas, nós temos o gulab jamu, que são bolinhos de leite em um caldo de essência de rosa, que sai muito. Também nós fazemos o pulfe de manga. É uma sobremesa exótica. É um sorvete feito aqui mesmo. Bebidas. Bebidas, servimos toda a cerveja, whisky e tudo. Mas no indiano, nós temos o sherbet, que é um suco de rosa. E também o lassi. Lassi é iogurte, que a gente faz aqui. E o iogurte também nós temperamos com... Misturamos com manga, com maracujá, com abacaxi. Sr. Lax, qual é o horário de funcionamento aqui da casa? Quais são os dias que a casa permanece aberta? A gente abre todos os dias. De segunda a segunda. O almoço, nós temos um buffet com sobremesa e entradas. Por R$ 29,90. De segunda a sexta. A gente chama de almoço executivo. E depois nós temos o jantar à la carte todos os dias. E a gente fecha durante a semana, a gente fecha às 11. Sexta e sábado, à meia-noite. E domingo às 10. Sr. Lax, tem dança aqui ou não? A gente conta em grupos. Nós temos DVD com músicas, clips de Bollywood. Temos a música ambiente indiana. Ok, é uma casa muito bonita. O senhor está de parabéns, viu, Sr. Lax? Muito bonita mesmo. Todos os vinhos, eu estou vendo uma adega ali, né? Sim. Você toma muito vinho com comida indiana. E cerveja também. O senhor tem uma carta bem diversificada aqui, de todos os países. Não todos os países. Alguns, né? A gente gostaria, por exemplo, ter o cerveja indiana, que é muito famoso no mundo inteiro. Você não escapa, você vai para Londres ou Nova York. E todos os restaurantes indianos têm cerveja indiana. E tem muitos clientes que vêm aqui e eles pensam que nós vamos ter, mas é difícil a importação. Ok, é isso aí. Eu quero que você venha até aqui conhecer o restaurante indiano Tandor. Ele está localizado na rua Dr. Rafael de Barros, 408 no Paraíso. Fone 38859470. O site www.tandor.com.br. Vem conhecer o senhor Láquio. O senhor está todo dia aqui ou não, senhor Láquio? Bom, quando puder, é lógico. O senhor vai às mesas, conversa com os clientes. Eu gosto de conversar porque muita gente que vem aqui, vem pela primeira vez. Então, é bom orientar eles, porque essa gastronomia, hoje, no mundo inteiro, está crescendo muito. Por exemplo, apenas na Inglaterra tem 8 mil restaurantes indianos. E nos Estados Unidos também, cada cidade tem. Essa culinária é científica e medicinal. Todos os condimentos que a gente usa, não é por sabor, mas é mais para nutritivos e medicinal. Por exemplo, o alho a gente usa para coração, gengibre para circulação de sangue, hortelã para fígado, creme para intestinos, iogurte, cebola para estômago. E, mais importante, a gente usa o púrcuma. A púrcuma, inclusive, mês passado no CNN e também no Estadão, aqui, eles divulgaram que a púrcuma aumenta a imunidade do corpo e ajuda muito a não contrair câncer. Então, em toda a nossa comida, vai púrcuma, que, infelizmente, os ingleses confundiram e chamaram curry. Ok, faz um convite, senhor Lark, para que o nosso telespectador venha para cá para conhecer a sua casa. Aqui é um templo gastronômico indiano. Vem para cá, que é comida autêntica, como se você come na Índia. Todos os pratos são feitos na hora, inclusive os pães. É um convite, agradecemos sua presença. Olá, o senhor Lark convidou. Eu assino embaixo. Espero você aqui no Tandor. Vem conhecer a cultura deste país, a cultura culinária deste país. Eu tenho certeza que você irá adorar. É só aqui, ó, no programa Giro da Gastronomia. Estou muito bem acompanhado. Estou com o indiano senhor Lark, uma pessoa muito simpática. Obrigado pela sua entrevista, que Deus me abençoe ricamente. E como é que eu falo? A namastê? A namastê. Ok, namastê. Vem para cá, programa Giro da Gastronomia. Obrigada, senhor Lark. Obrigado a você. Vem. É aqui, ó. Restaurante Tandor. Restaurante Tandor. Restaurante Tandor. Amém.